Item de número 7, processo 48.500.5039.2016-84. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Piratininga, com vistas a expurgos de interrupções na contabilização dos indicadores de continuidade. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega, informo que para o item há pedidos de sustentação oral. O grupo CPFL Energia, por meio de carta de 8 de agosto de 2016, solicitou expurgar interrupções em situações de emergência na apuração dos indicadores de continuidade de fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras impactadas por eventos climáticos ocorridos em junho de 2016. Aquele evento de micro explosão que aconteceu na parte mais noroeste da concessão da CPFL Piratininga, na região de Campinas. E isenção das penalidades referente à parcela de ineficiência por ultrapassagem de mústipos em pontos de suprimento influenciados pelos eventos climáticos ocorridos em junho de 2016. Então, a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, pela nota técnica 151 de 1º de novembro de 2016, analisou o pleito referente aos expurgos de interrupção em situações de emergência dos indicadores de continuidade da CPFL Piratininga e recomendou seu indeferimento. Sob pedido de isenção de penalidades decorrente da ultrapassagem do MUST, a SRD informou estar em análise pela Superintendência de Regulação de Serviço de Transmissão no processo 485004292, ainda sem conclusão. Na 44ª sessão de sorteio público ordinário, realizada em 7 de novembro, o processo foi distribuído a essa relatoria e, em 23 de novembro de 2016, por solicitação da CPFL Piratininga, foi realizada a reunião na SRD, na qual a concessionária detalhou os eventos que causaram a sequência de interrupções do suprimento ao seu sistema em junho de 2016, com expressivo impacto no indicador de continuidade. Também apresentou as medidas adotadas em caráter emergencial para reestabelecer o serviço. A distribuidora se comprometeu a enviar nova correspondência à ANEL, apresentando detalhadamente o impacto das interrupções sobre os indicadores, de modo a possibilitar a reanálise do caso pela SRD. E, por intermédio de carta, de 1º de dezembro, a CPFL Piratininga encaminhou tais informações complementares para avaliação da Superintendência. Mediante o ofício de 14 de dezembro de 2016, a SRD solicitou, então, a CPFL Piratininga corrigir as informações pelo sistema adulto dos dados relativos aos indicadores de continuidade de junho de 2016, observando estritamente as classificações e as definições constantes dos modos 1 e 8 do PRODIS. Adicionalmente, solicitou os valores das compensações devidas às unidades consumidoras em decorrência das interrupções. E, em resposta, a concessionária, na carta de 7 de 23 de janeiro de 2017, informou que, nos dias 1, 4 e 5 de junho, durante fortes temporais do Estado de São Paulo, ocorreram queda de torres no sistema de transmissão da CETEP. E esses eventos, a priori, não provocaram interrupção no fornecimento de energia elétrica. No entanto, a substituição Oeste, também de propriedade da CETEP, que é fonte importante do suprimento para o sistema de distribuição da CPFL, Piratininga, passou a operar de forma radial via Embu, Guaçu, por meio da linha de transmissão de 440 KV Oeste-Embu. E que, no dia 6 de junho, eventos climáticos atípicos e severos, tornados, atingiram a região do município de São Roque, provocando a queda de torres de linha de transmissão de 88 KV, de propriedade da CPFL Piratininga, sendo duas estruturas na linha Tronco e outras seis na radial. E que, também, no dia 6, minutos depois do fato relatado acima, ocorreu também queda da linha de transmissão de 440 KV Oeste-Embu, da CETEP, de propriedade da CETEP, que, na ocasião, era a única fonte de suprimento da substituição Oeste, de propriedade da CETEP, e, portanto, provocou cortes de 674 megótes de carga na substituição, culminando no desligamento completo de 13 municípios. Então, por meio da nota técnica 13, a SRD recomendou que sejam desconsideradas as interrupções nos suprimentos ocorridas no mês de junho de 2016, apenas no cálculo da compensação a ser paga aos consumidores, mas que se preserva no histórico da empresa, é o relatório. Convido o senhor Paulo Henrique Silvestre Lopes, representante da CPFL Piratininga, para fazer a sustentação oral. Bom dia a todos, senhores diretores. Vamos comentar rapidamente aqui, esses eventos ocorridos em junho de 2016, a nota técnica emitida pela SRD, que analisou todos os fatos que foram relatados, qual foi o impacto nos indicadores, o caso da CETRIU, que é uma concessionária que é atendida pela CPFL Piratininga, e qual é o pleito da CPFL Piratininga. Bom, esses eventos ocorreram no mês de junho de 2016, no estado de São Paulo, nós tivemos 16 circuitos da rede básica danificados, tivemos, no caso dessa região de Sorocaba, o desligamento completo de 13 municípios da CPFL Piratininga, ela possui 27, então metade praticamente dos municípios ficaram sem energia, porque as quatro linhas de rede básica que atendem a SE Oeste, que atendem toda essa região, foram derrubadas por fortes vendavais. Aqui mostram, algumas fotos mostram esse fato. Então vamos comentar um pouco sobre a nota técnica da SRD. Então a SRD reconheceu a excepcionalidade do evento, alega que deve ser tratada de forma diferenciada pelos fatos que a gente já comentou, em relação à aplicação do regulamento vigente, reforça a magnitude atípica do evento e reconhece os impactos nos indicadores de continuidade da CPFL Piratininga. Propõem que essas interrupções sejam desconsideradas no cálculo das compensações, mas, entretanto, concluem que devem ser mantidos esses indicadores, o cômpito deles, desses eventos, no cômpito dos indicadores individuais e coletivos. E também que seja feito o pagamento de compensações às distribuidoras acessantes do seu sistema, uma vez que elas têm a obrigação de efetuar também compensação aos seus consumidores. Aqui a gente comenta um pouco o impacto, para demonstrar realmente a excepcionalidade do fato. na nota técnica, com as informações disponibilizadas pela distribuidora, a gente observa que o limite da empresa de 7,34 horas e as interrupções no suprimento representam 20% desse limite. Foram 1,47. Para se der uma ideia, a média dos anos anteriores, essas interrupções no suprimento representam 0,16 horas. Num único dia, o evento foi de 1,47 horas. Ou seja, 20 vezes maior em um dia do que todo ano de eventos externos para a Piratininga. Ali está representado isso, que a média é 2% do valor apurado do DECA anual. Nesse único dia, chegou a 20%. Então, 10 vezes maior. E aqui, a gente vê os indicadores da Piratininga, que desde 2011, vem se comportando dentro dos limites regulatórios. Mas, se a gente não considerar esse evento como excepcional para efeito de expurgo, no ano 2016, a Piratininga vai ultrapassar o limite regulatório. Coisa que, considerando, retirando esse evento, esse único evento, ficaríamos ainda dentro do limite ali, está demonstrado à direita. Nós ficaríamos com 6,93 horas por um limite de 7,34. Qual o impacto disso? Já que a compensação, a própria ACDR reconheceu que não é devida, porque foi um exemplo, um evento atípico e excepcional. Isso vai impactar lá na definição do fator XQ, que isso vai levar a uma mudança de quartil da Piratininga, porque ela vai passar a ser uma empresa que não cumpriu a sua meta, por um evento que foi reconhecidamente considerado excepcional e completamente atípico. No caso da CETRIU, que é o nosso acessante, a nota diz que essas compensações para os acessantes, tem que ser paga as compensações para o acessante, porque eles têm que efetuar também a compensação para os seus consumidores. Mas a ANEL submeteu a uma audiência pública, um pedido do acessante que foi completamente impactado, porque, do mesmo modo que a CPFL Piratininga perdeu toda a sua fonte de suprimento, a CETRIU também perdeu. Então, ela foi totalmente impactada por falta desse suprimento decorrente do problema na rede básica. Então, tem aí uma audiência pública para que a CETRIU também não faça essa compensação para os seus consumidores. Bom, diante disso, então, o nosso pleito é que autorize a Piratininga a expulgar esses indicadores individuais e coletivos, pelo motivo que eu já comentei, que isso vai impactar lá no fator XQ e vai ocasionar uma mudança de quartil por descumprimento de meta, decorrente de um evento totalmente atípico, e que também sejam desconsideradas as compensações a serem pagas às distribuidoras acessantes, já que também há esse pedido para que seja feito o expurgo das compensações para os consumidores da CETRIU. Era isso. Muito obrigado. Então, na carta número 10 de 2016, a CPFL Energia detalhou os eventos climáticos atípicos ocorridos em junho de 2016 na área de concessão da CPFL Piratininga, que implicaram várias interrupções no sistema de transmissão integrante da rede básica e solicitou expurgar as interrupções em situação de emergência na apuração dos indicadores de continuidade do fornecimento das unidades consumidoras impactadas. A SRD, ao analisar o argumento da concessionária, constante da nota técnica 151, recomendou o indeferimento dos pleitos, baseada no fato de que interrupções com origem no suprimento eram inelegíveis para a classificação como interrupções em situação de emergência. Já na nota técnica 13 de 2017, que reanalisou o caso, a superintercedência afirmou que, no primeiro exame, não foi possível mensurar o impacto específico das interrupções nos indicadores de continuidade da CPFL Piratininga, visto que a distribuidora havia realizado a classificação dos eventos em desacordo com o estabelecido na regulamentação. Ressalta-se que interrupções ocasionadas por eventos externos ao sistema elétrico da distribuidora devem ser consideradas tanto para a composição dos indicadores de continuidade individuais e coletivos, quanto para o pagamento de compensações em caso de violação dos limites individuais estabelecidos para a unidade consumidora. Para que a SRD pudesse avaliar a magnitude dos eventos climáticos ocorridos em junho de 2016, no que diz respeito ao impacto e à relevância das interrupções, tanto com relação aos limites de continuidade quanto aos valores de compensação financeira, a distribuidora, atendendo a solicitação do ofício 488 SRD, corrigiu a apuração dos indicadores, reclassificou as interrupções, observando estritamente a regulamentação e reenviou os indicadores de junho de 2016 pelo sistema adulto. A seguir, descrevem-se as principais conclusões da superintendência. O gráfico 1 apresenta o histórico de apuração da distribuidora dos indicadores DEC e FEC a partir de 2011. Verifica-se que a CPFL Piratininga vinha atendendo aos limites de DEC e FEC definidos até 2016, quando ocorreu a primeira violação ao limite de DEC anual. A SRD observou que, além de atingir o suprimento da CPFL Piratininga, os eventos climáticos também danificaram a redistribuição, ocasionando interrupções de origem interna. Em razão do impacto também relevante de interrupções de origem interna, foi possível realizar expurgos, tanto por situação de emergência quanto por dia crítico. Dessa forma, a superintendência avaliou somente o impacto das interrupções de origem externa, não expurgáveis, uma vez que o regulamento não prevê tal possibilidade. Segundo informações fornecidas pela distribuidora, o impacto no DEC oriundo apenas das interrupções no sistema de transmissão foi de 1 hora e 28 minutos. Ao se considerar que o DEC limite da concessionária para 2016 é de 7,34 horas, dessas interrupções do suprimento representam cerca de 20% desse limite. O gráfico 2 mostra o histórico de apuração do DEC relativo às interrupções no suprimento. A gente vê que o evento de 2016 traz forte impacto no histórico, comparando de 11 a 15. Verifica-se que o valor apurado em 2016 é bastante superior aos valores históricos da distribuidora, de 3,6 vezes o apurado em 2013, segundo o pior ano do histórico, e 9,3 vezes o valor médio, que é de 0,158 horas. Ademais, de acordo com o histórico da distribuidora, interrupções no suprimento representam, em média, 2% do valor apurado do DEC anual. No tocante às compensações relativas às violações aos limites dos indicadores individuais de DIC, FIC, DEMIC e DICRI, a concessionária informou que o valor referente aos eventos totalizava R$ 5,513,000, o que representava 0,70% da parcela B da CPFL Piratininga. E o gráfico 3 apresenta o histórico de compensações financeiras pagas anualmente pela distribuidora. Verifica-se que o evento climático de junho de 2016 representa um acréscimo de 161% no valor de compensações de 2016, passando de R$ 3,4 milhões para R$ 8,9 milhões. A gente vê uma situação completamente distinta daquele caso anterior que julgamos. O exame da SRD evidencia que os eventos climáticos de junho de 2016 impactaram significativamente tanto os indicadores de continuidade quanto os valores de compensação, além de ter provocado a violação ao limite do DEC anual da CPFL Piratininga pela primeira vez. A SRD destacou que o histórico de apuração do DEC da distribuidora, a participação de interrupções com origem no suprimento era bastante reduzida. Portanto, embora verdadeira, a alegação de que o limite DEC da distribuidora já contemplava parcela relativa à interrupção de origem externa fica prejudicada nesse caso. A superintendência também constatou que, apesar de a origem da interrupção ter sido externa, as ações empreendidas pela CPFL Piratininga contribuíram para diminuir o impacto e a duração de interrupções decorrente de tais eventos climáticos. E, diante disso, a SRD concluiu, com o que se concorda, que os eventos climáticos ocorridos em junho de 2016, em razão da abrangência, da severidade e da excepcionalidade, mereciam ser tratados diferenciadamente em relação à aplicação do regulamento, haja vista possuírem magnitude totalmente atípica e impactar o sobremaneiro dos indicadores da distribuidora. Assim, acompanha-se o encaminhamento proposto pela SRD de que as interrupções do suprimento decorrente de tais eventos climáticos devem ser desconsideradas no cálculo das compensações devido aos consumidores para a violação dos limites dos indicadores individuais de continuidade. A CPFL e Piratininga, contudo, devem manter o evento no conto dos indicadores individuais DIC, FIC, DEMIC, DICRI e dos coletivos, uma vez que o registro dessas ocorrências é importante para a avaliação pela agência, bem como para o aprimoramento da metodologia de estabelecimento dos padrões de qualidade a serem observados. Ressalta-se que a exceção proposta não inclui as compensações a serem pagas pela CPFL e Piratininga distribuidoras acessantes do seu sistema de distribuição, uma vez que essas possuem a obrigação de efetuar compensações aos consumidores. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0050.39.2016.84, voto por autorizar a CPFL e Piratininga desconsiderar as interrupções de origem externa ao sistema de distribuição da concessionária ocorridas em junho de 2016 para calcular a compensação financeira aos consumidores em razão da violação aos limites dos indicadores individuais regulamentados no módulo 8 Prodiste, não se aplicando essa excepcionalidade às compensações devidas a outras distribuidoras que acessam o sistema da CPFL e Piratininga e determinar que as interrupções citadas no item A sejam mantidas na apuração dos indicadores de continuidade coletivos e individuais da concessionária. É o voto. Em discussão? Bem, eu só não compreendi bem por que essa exceção para as demais distribuidoras, por que não isentar na apuração em toda a cadeia? Porque, como foi colocado no sustentação oral, muito provavelmente a distribuidora terão a mesma excepcionalização. Eu aqui fiquei em dúvida se não deveríamos... A área técnica tem a dizer. Bom dia. Então, a gente tem recebido também pleitos de outras distribuidoras, como ressaltou o representante da CPFL, a gente está analisando os casos. No caso da CTU, tem um AP aberto, que a aberta não, ela fechou semana passada, mas a gente ainda vai concluir o processo. E também outros distribuidores que acessaram a CPFL já apresentaram pleito e, no caso delas, a gente negou. A gente negou o pleito delas. Então, a gente entendeu que seria razoável nesse caso, porque o impacto em algumas delas não foi tão relevante como foi no caso da CPFL. A gente entendeu que a CPFL deveria, então, manter a compensação a essas distribuidoras. Ou seja, em outras palavras, até simbólico, que é o momento que a gente analisou o caso anterior, onde não acatamos, por demonstrar que não afetou toda a área de concessão. Foi localizado em três conjuntos, total de 144, não afetou significativamente o DEC da empresa. Nesse caso, ocorre ao contrário. A gente vê que a compensação apresentou um valor significativo, 160%, afetou completamente o DEC da empresa. Então, pelo que eu estou compreendendo aqui do encaminhamento da área no qual a gente concorda, é que nós não vamos acatar essa excepcionalidade de imediato para as outras distribuidoras. Nós temos que aqui fazer o pleito e, exemplo do julgamento anterior, avaliar o quanto que essa excepcionalidade afetou a sua área de concessão. É isso. Uma vez caracterizado que a magnitude do evento afetou todos os conjuntos e compensação, então é passível de ser acatado. Mas não é direto a análise em função de que o indicador externo, a gente não temos uma regra e não abate, a não ser em situação excepcional devidamente comprovada. É isso que vocês estão colocando. Eu entendi diferente. Inclusive pela forma como está escrito. Não se aplica excepcionalidade de compensações devidas a distribuidoras e não a consumidores. Ou seja, essas distribuidoras que acessam vão receber a compensação da CPFL e vão repassar a compensação aos seus consumidores. É isso. Na devida do processo. Porque senão a redação é outra. Porque aqui é não se aplicando a excepcionalidade às compensações devidas a outras distribuidoras. Pelo que eu tinha entendido era isso. Como ele negou o pleito dessas distribuidoras, nela não se aplica excepcionalidade e se não se aplica excepcionalidade tem compensação. Agora tem uma cadeia de compensações. Sim, mas essa talvez a ideia seja então o que o André explicou e o Léo é da SRD porque pelo que eu entendi ainda tem algum caso que ainda está em análise. No caso da cooperativa que foi mencionada. Certamente parece não fazer sentido cobrar a compensação da CPFL e isentar a cooperativa para os seus consumidores. A cadeia tem que ser coerente. Então o que eu entendi que o André colocou é ok, para aqueles casos que nós já negamos para a distribuidora o repasse para o consumidor parece fazer sentido também não isentar a Piratininga. Agora, para aqueles casos que nós ainda não analisamos se eventualmente nós concedermos eu acho que aqui também tem que isentar a concessionária. Imagino que é isso que ficaria aberto. quer dizer, por enquanto está sendo negado. Mas naqueles casos da suprida pela concessionária pela Piratininga se lá for concedido parece que faz sentido aqui também conceder senão fica incoerente. Mas aí viria no dispositivo do outro processo para fechar a cadeia lá. Sim, sim. Mas eu digo aqui não é um talvez fosse o caso de ajustar nesse sentido para deixar abertura para naquela situação a gente colocaria a isenção. Quer dizer, não faz sentido quebrar essa lógica na cadeia. Não é isso? É essa a ideia. Às vezes basta um adjetivo de imediato. É, qualquer coisa assim. É só não deixar aqui porque senão já exauriu o processo. Não. Eu acho que é importante deixar abertura para recepcionar uma situação como essa. Agora, vocês falaram uma questão que agora eu fiquei aqui em dúvida. Por que na cooperativa nós abrimos uma audiência pública que nós não abrimos ou abrimos? Estamos fechando. Não, mas eu acho que não abrimos a audiência pública para analisar a interrupção não, não é? Não, falaram que sim. Para analisar a interrupção? Expurgo. Não, porque afeta o consumidor. Acho até que está certo. Eu não estou nem questionando abrir a audiência pública. Estou só... Não, mas é porque a audiência pública da cooperativa, se eu não me engano, era para o limite de DEC, considerando a fragilidade lá do DEC externo. Aí é o limite de DEC. Aqui a gente não está alterando o limite. Não, não sei. Eu entendi que foi para discutir esse assunto. Não, mas é porque nós nunca abrimos para analisar a ocorrência, nunca abrimos uma audiência pública para analisar a ocorrência em nenhuma empresa. Bem, eu pergunto a área. Nós abrimos para discutir esse assunto na cooperativa. Foi esse assunto. Então, vocês estão dizendo que na cooperativa nós abrimos. E parece até que faz sentido, porque isso tem afetação dos consumidores. Aqui nós não abrimos. Eu estou só pensando que talvez no futuro a gente uniformizar. Ou abre para todo mundo ou não abre. Eu até acho que é mais próprio abrir, porque isso tem afetação da concessionária e do consumidor. Então, é legítimo. Eu não estou questionando abrir a audiência. Mas aqui talvez não sendo até então a prática, talvez não valha a pena aqui estar pronto para a conclusão. Mas, assim, só estou sugerindo que a gente, a partir de então, a gente tenha Agora, Romeu, a gente abrir audiência para analisar tudo quanto é ocorrência, você imagina o que vai virar isso daqui? Estou juroso? Nós temos que cumprir o dispositivo legal. A lei diz isso. Mas a lei não diz para a gente abrir a audiência pública para analisar a ocorrência. Não, claro que não. Mas ela diz quando tem afetação de direito dos diversos agentes... Mas a gente faz análise em autoinflação e um monte de coisa que afeta direito também e não abrir uma audiência pública. Isso depois nós podemos discutir internamente. Eu não estou dizendo que é para abrir. Estou dizendo que tem que ter uniformidade. Se abrimos para um, devemos abrir para outro. O procedimento é bom que seja uniforme. eu acho que o que estou solicitando é a área para fazer uma avaliação à luz da legislação, da regra. Se cabe abrir, passamos a abrir para todo mundo. Se não cabe abrir, não devemos abrir para nenhum agente. Mas voltando o ponto aqui, o que eu sugiro, André, talvez deixar só essa abertura, porque naqueles casos que eventualmente a gente acatar, desentar também, aí a gente faz na cadeia. Aí a gente acata o tal adjetivo que o Tiago mencionou. Não se aplicando de imediato essa excepcionalidade, não é isso? Acho que fica abertura. Ok. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por autorizar a Companhia Força e Luz Piratininga, CPFL Piratininga, a desconsiderar as interrupções de origem externa ao sistema de distribuição da concessionária ocorridas em junho de 2016 para calcular a compensação financeira aos consumidores em razão da violação dos limites dos indicadores individuais de continuidade DIC, FIC, DEMIC e DICRE, regulamentados no modo 8 do PRODIST, não se aplicando de imediato essa excepcionalidade às compensações devidas às outras distribuidoras que acessam o sistema da CPFL Piratininga. Também determinar que as interrupções citadas na linha A sejam mantidas na apuração dos indicadores de continuidade coletivos individuais da CPFL Piratininga. Próximo item.